O leite é o primeiro alimento da vida de qualquer ser humano. O menininho nasceu, a mãe, o leite da vaca, é o alimento de todo dia na mesa de todo mundo, é um pão e um leite. Então o leite é um alimento... Então se o cara montar um ladicino, porque se ele montar, ele está montando uma coisa que todo mundo usa. E hoje está ficando em uma situação que pouco se está produzindo leite, sabe? O pessoal está envolvendo mais nas cidades. Então o leite é um produto que não vai sair da mesa do pessoal nunca.